Em homenagem musical aos verdadeiros donos da terra brasileis, o projeto Coroia Igbalé retornou aos palcos na noite da última quinta-feira, dia 18, com o espetáculo Coração de Caboclo. A apresentação gratuita e aberta ao público marcou o lançamento oficial das celebrações pelos 200 anos do 2 de julho, independência da Bahia, do Coroia Igbalé. Na verdade é uma homenagem ao 2 de julho que celebra a independência e a liberdade e a gente tem que resgatar, digamos, esses ideais da liberdade como um acontecimento civil, como um acontecimento emancipatório que pertence ao povo. Ou seja, não é uma prática de um ou outro grupo político, mas sim uma celebração do povo. E como em 2023 vamos celebrar os 200 anos, então hoje oficialmente o Coroia Igbalé está lançando os festejos do Coroia Igbalé em homenagem ao 2 de julho, que é uma homenagem e uma defesa da liberdade, mas também aos caboclos, ao povo. Ou seja, para nós, os verdadeiros heróis da independência são as pessoas do povo. E os índios, os verdadeiros donos da terra, merecem ser celebrados, porque a gente está trazendo um pouco com as cantigas a coragem, a transformação, enfim, essa força para repensar novos caminhos. E a Uneb, ela é pública, ela é povo, ela é de todos, é a Universidade da Bahia, então ela precisa ocupar o espaço com aquele direito e tornar seus muros visíveis, trazendo a comunidade para dentro da Uneb e a Uneb para as ruas. Durante a atração, foram interpretadas cantigas do Caboclo de Pena, com destaque especial para os cânticos dedicados para a cabocla Jurema e seus filhos espirituais. Na verdade, o que nós trabalhamos nesse projeto é a música do candomblé. E essa música, não se podia nem tocar o candomblé, porque a polícia vinha e fechava aquele candomblé. Você imagine hoje a Universidade Pública poder acolher alunos interessados em cantar essa música, em divulgar, em fazer um espetáculo só com a música negra. Essa vinda da música para a Universidade já é uma desconstrução do preconceito. Quando eu trago a música que foi proibida cantar em um local fechado, trago para um espaço público, como o Teatro Castro Alves, como a Universidade do Estado da Bahia, eu estou desconstruindo preconceitos. Eu estou divulgando, mostrando ao povo que toda aquela ideia que tem de que a música, que tudo que é ligado à cultura afro é feio, que as pessoas se escondem, não têm coragem de dizer que são da cultura. E, de repente, eu vim para a Universidade e chegar no Teatro Castro Alves divulgando essa música, é a desconstrução, uma grande, forte desconstrução do preconceito. Na verdade, eu entrei no coro poucos meses antes da pandemia, então a gente teve esse período de ter que trabalhar de forma virtual, que foi muito interessante e que também nos manteve com uma saúde mental mais ativa, mais feliz. Era um momento em que a gente conseguia, de alguma forma, interagir entre nós e também fizemos alguns espetáculos virtuais, também algumas apresentações. Nessa caminhada, o retorno dos ensaios presenciais trouxe a construção desse espetáculo, que é o Coração de Caboclo, em homenagem ao 2 de julho, aos caboclos, os nossos caboclos da Bahia. E foi uma construção incrível. A professora Julice coordenou todos os trabalhos, junto com a equipe técnica dela, estudou e buscou todas as músicas para serem cantadas no espetáculo. Os caboclos têm essa energia nossa, brasileira, é uma energia de luta, é uma energia de muita força. Então, entregar o nosso coração, a nossa voz, para cantar para eles, homenageando eles, é indescritível. O espetáculo conta com o apoio da Associação Brasileira de Preservação da Cultura, a Afroameríndia, que é celebrado como parceria acadêmica e cultural junto ao Coro e ao Grupo de Estudos em Estética e Contra a Cultura, ambos vinculados ao Departamento de Educação do Campus 1 da Uneb, em Salvador. É muito interessante poder assistir e acompanhar essas músicas nesse outro espaço, num espaço clássico da cidade, na Sala do Coro, num espaço que por tanto tempo teve esse tipo de manifestação fora daqui. E aí, que isso seja feito como homenagem aos caboclos e, sobretudo, de forma consagrada, se a gente pode dizer assim, ao 2 de julho, às nossas lutas de independência, a esse valor de independência do nosso povo, é especial, é muito bacana, é gratificante. Com a Sala do Coro cheia de entusiastas e curiosos, o espetáculo Coração de Caboclo foi prestigiado por gestores, servidores e estudantes da Universidade do Estado da Bahia, que aplaudiram de pé ao término da apresentação. É muito significativo, eu acho que não só através do coro, mas outras atividades da Universidade, precisa sim ocupar outros espaços para poder trazer para a comunidade, para além da Universidade. É importante a gente ter experiências com diversas linguagens, com diversas formas de expressar o amor, a religião, porque a partir do conhecimento a gente vai compreendendo como as pessoas se organizam, como as pessoas pensam e a gente vai tirando, desmistificando algumas ideias equivocadas e preconceituosas acerca da arte, porque é arte. Hoje o que a gente viu foram as pessoas se encantando, foram as meninas se manifestando com muito prazer, com muita alegria e isso só nos enriquece, só nos faz com que a gente reconheça, através da música e da arte, a nossa identidade, a identidade brasileira.